Sua casa deve ser o melhor lugar do mundo. Conheça a nova coleção Moda Casa Havan. Jogo de cama casal 100% algodão, somente R$ 59,99. Cobertor casal de microfibra R$ 34,99. Todo o setor de cama, mesa e banho em 10 vezes, sem entrada e sem juros. Clientes do cartão Havan. Primeiro pagamento só para junho. Havan. Sua casa linda de viver. Clientes do cartão Havan.